Eita forrozão menino Olha o forró de preferência aí no meio do mundo Sucesso novo do Carlinhos, que é doida preferência pra tocar nos paredões do Brasil Grava aí Paulo CD Bebê Produções Olha que o meu cavalo é top, eu paguei nele um milhão Meu carro é amaroque de ouro, é meu cordão Camisa ela gosta, olha meu óculos é raibão As novinhas vêm doida quando eu aumento o som Olha que o meu cavalo é top, eu paguei nele um milhão Meu carro é amaroque de ouro, é meu cordão Camisa ela gosta, olha meu óculos é raibão As novinhas vêm doida quando eu aumento o som O meu cavalo é top, eu paguei nele um milhão Meu carro é amaroque de ouro, é meu cordão Camisa ela gosta, olha meu óculos é raibão As novinhas vêm doida quando eu aumento o som Olha que o meu cavalo é top, eu paguei nele um milhão Meu carro é amaroque de ouro, é meu cordão Camisa ela gosta, olha meu óculos é raibão As novinhas vêm doida quando eu aumento o som Olha que o meu cavalo é top, eu paguei nele um milhão Meu carro é amaroque de ouro, é meu cordão Camisa ela gosta, olha meu óculos é raibão As novinhas vêm doida quando eu aumento o som Olha que o meu cavalo é top, eu paguei nele um milhão Meu carro é amaroque de ouro, é meu cordão Camisa ela gosta, olha meu óculos é raibão As novinhas vêm doida quando eu aumento o som Ficou nas marcas e fata, eu paguei nele um milhão A minha amaroque, a valor de um milhão O sol já tá batendo e a novinha vem pra cá O uísque e Red Bull, aqui não vai faltar Dentro do caminhão eu botei uma boate Tem fecha com piscina, TV e frego bar O sol já tá batendo aqui, não tem miséria não Vamos rasgar dinheiro, é sem limite o meu gadrão Olha que o meu cavalo é top, eu paguei Meu carro é amaroque de ouro, é meu cordão Camisa ela gosta, olha meu óculos é raibão As novinhas vêm doida quando eu Olha que o meu cavalo é top, eu paguei Camisa ela gosta, olha meu óculos é raibão As novinhas vêm doida quando eu aumento o som Varedão, laticínio, caixa grande Lava, chato, maidazinha E capelicando a mais nós Os acelerados de Patajus E de Nicaro E esse é mais um sucesso do meu forró de preferência Que vai estar lá nos paredões Paredão, carne e bebidas E tão dizendo por aí que aqui é banda de goidinho Se liga meu patrão que eu vou te mostrar direitinho Como se faz forró O povo balança e é na pegada da sanfona Eu vou te ensinar Como se faz forró O povo balança e é na pegada da sanfona Eu vou te ensinar É até veículos A minha banda é swingada A minha banda é forrozeira Bote aí no som pra tocar a noite inteira O povo quer mexer que o povo Quer dançar e é na pegada da minha banda Que você quer copiar O povo quer mexer que o povo Quer dançar e é na pegada da minha banda Que você quer copiar Grava aí pro CD do Icó Abra um CD Ó o CD se eu quero Flex CD E tão dizendo por aí que aqui é banda de goidinho Se liga meu patrão que eu vou te mostrar direitinho Como se faz forró O povo balança e é na pegada da sanfona Eu vou te ensinar Como se faz forró O povo balança e é na pegada da sanfona Eu vou te ensinar A minha banda é swingada A minha banda é forrozeira Bote aí no som pra tocar a noite inteira O povo quer mexer que o povo Quer dançar e é na pegada da minha banda Que você quer copiar O povo quer mexer que o povo O povo quer dançar e é na pegada da minha banda Que você quer copiar Bota feminina e quase tem nome É moça bonita Bora doutor Márcio Roberto Bora chamar aquele abraço Que você quer dançar e é na pegada da minha banda O povo quer dançar e é na pegada da minha banda O povo quer dançar e é na pegada da minha banda A nossa confusão E lá no cabaré O delegado já prendeu homem, menino e mulher Mas elas já passaram O WhatsApp e pra mim Pra quando for a noite eu pego o carro Ela sai Mãinha Eu quero ver em venda Eu vou encher O seu carro de quenga A noite Olha vai ter muita mulher Sua quatro por quatro vai virar um cabaré Mamãe Se quiser brigar tu briga Hoje vai ter lugar de rapariga Mamãe E se quiser brigar tu briga Hoje vai ter lugar de rapariga Vê se não a confusão Vê se não a confusão Eu com as rapariga Mamãe Com preocupação Eu fico a confusão Eu fico a confusão Eu com as rapariga E dar meu nome da confusão Vê se não a 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 confusão Os acelerados de pacaxões Paralhidão dos irmãos Olha Rolou a confusão E lá no cabaré O delegado já prendeu Homem, menino e mulher Mas elas já passaram O WhatsApp e pra mim Pra quando voar a noite Eu pego o carro e lançar Mãinha Eu quero que entenda Eu vou encher O seu carro de quenga A noite Olha, vai ter muita mulher Sua quatro por quatro Vai virar um carro Mamãe E se quiser brigar Tu briga Hoje vai ter lugar de rapariga Mamãe E se quiser brigar Tu briga Hoje vai ter lugar de rapariga Pensei na confusão Pensei na confusão Eu com as rapariga E mamãe Comprar com vazão Pensei na confusão Pensei na confusão Eu tava lá em casa E bebê lá na confusão Vai, vai Pensei na confusão Essa é pra tocar no paredão Paredão ideal Som de gol Bruncilando o paredão Olha que o bobo E não terá sumido a nossa relação Foi sempre se achar o dono da situação E dessa vez Hoje eu só lamento O culpado e eu E o ego engoliu O meu coração E ela foi embora Com toda razão E nesse bar bebendo Hoje eu só lamento Mas pensa bem Eu vou ligar pra ela Seu dono do bar Baixa o som aí Eu vou ligar pra ela Ela tem que me ouvir Já tô embriagado Já pede a nação Hoje eu vou me declarar Vou abrir meu coração Seu dono do bar Traz mais uma E se ela não voltar O que vai ser de mim Eu vou morrer de saudade Se ela disse aqui não Eu vou ficar nesse bar Até curar meu coração Moda feminina e batuta E não me moça bonita Bora minha parceira Samara Bora doutor Márcio Roberto Trafos de luz da loja que me veste Top 20 Olha que o bobo foi eu E não terá sumido a nossa relação Vou sempre se achar o dono da situação E dessa vez Eu estou sofrendo O culpado foi eu O ego engoliu O meu coração E ela foi embora Com toda razão E nesse bar bebendo Hoje eu só lamento Mas pensa bem Eu vou ligar pra ela Seu dono do bar Faça o sonho Eu vou ligar pra ela Ela tem que me ouvir Já tô embriaga Já perdi a noção Hoje eu vou me declarar Vou abrir meu coração Seu dono do bar Traz mais uma E se ela não voltar O que vai ser de mim Eu vou morrer de saudade Seu dono do sangue não Eu vou ficar nesse bar Até curar meu coração Chacana Nossa Senhora Aparecida Bora meu parceiro Chico Vito Bora Lívia Andrade Tamo junto Meu parceiro Moisés Rosito Lanches Bora meu parceiro Ema Maquiniza Maria da Amizade Ana Paula Perfumes Eita Olha o sucesso Pra tocar no paredão No paredão Você pode preferir Essa hora já é fim Para meu parceiro Carles Bebrida É assim Tá difícil pra mim amor É onde a supera O nosso amor é lindo E vai ter muitos espinhos Para atrapalhar E tá difícil pra mim amor É onde a supera O nosso amor é lindo E vai ter muitos espinhos Para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais menina Deixa a mão de raga Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Nós vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Deixa a mão de raga Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Nós vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Olha o suivo Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo Poxa já vira a batera Vai descendo vai Bora Rosado Paranão Para o parceiro Carles Bebida E tá difícil pra mim amor Minha olha supera O nosso amor O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho para atrapalhar E tá difícil pra mim amor E tá difícil pra mim amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo Mas eu te amo demais menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo Mas eu te amo demais menina Me xinga Me xinga Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais menina O nome dele é Daniel dos Sacos Poxa já vira a batera Isso é forte preferência Bora viver pra meu sangue É o parceiro virecioso Carretinha da riqueza Paulo C.D. de Ocara Paredão do Monstrim Paredinha do Aguinaldo De Pacajusta Mas nós Prava e Bruno C.D. do Icó A renda que tem potência Vai tocar meu forró de preferência A renda tem treino Amor do Brasil Olha aqui eu montei uma banda Pra tocar forró de jogo E não precisa de tirula Swing aqui tem nome Tem que ter swing Pro forroseiro dançar Tem que ter balanço Pra as bandas copiar Eu toco forró do jeito E não me deixou Porró tem que ser Pé duro e o povo Que complicou Eu toco forró do jeito Que doente Mas porró tem que ser Pé duro e o povo Que complicou Puxa esse aqui do acordeão Acordeão Tchê! Tchê! Mas os paredes não tá tocando Forroseiro Ai, louco que estancadão Eu só levo minha moto Lá pra Rômulo Motopeça Chorou! Olha aqui eu montei uma banda Pra tocar forró de homem Não precisa de tirula Swing aqui tem nome Tem que ter swing Pro forroseiro dançar Tem que ter balanço Pra as bandas copiar Eu toco forró do jeito Que não me deixou Forró tem que ser Pé duro e o povo Que complicou Eu toco forró do jeito Que doente Mas porró tem que ser Pé duro e o povo Que complicou Toca Chiquinho Doutor de homem Doutor de homem Mas os paredes não tá tocando Forroseiro Aderiu A pegada premiada Mas ninguém viu Mas tem que ter balanço Pro forró dançar ligeiro Tu respeita a preferência Que eu respeito Mas os paredes não tá tocando Forroseiro Aderiu A pegada premiada Mas ninguém viu Tem que ter balanço Pro forró dançar ligeiro Tu respeita a preferência Que eu respeito Forroseiro Ah, eu não sei bem em transportes Dando em um CD de vacajus Nem são CDs Para aí da rua e o canção Eita lapada Lá vem a mão de forró Olha meu parceiro John Cantor Raiporto Olha a preferência Aí no cabaré do João Essa vai tocar No paredão do meu parceiro Pau virado lá do Guaçucê Eu digo assim meu filho Foi mãozada na cara Rapariga no show E a mulher viajou E lá no cabaré do João Foi mãozada na cara Rapariga no show E a mulher viajou Lá no cabaré do João Puxa Daniel Então vai vai Sucesso do forró Olha a sua gente Olha que o cabaré do João É o mais top da cidade Só tem que pegar bonita Mulher de qualidade Eu tava vizinha do de manhã Tarde de noite E a brava Parinheiro no forró Não tinha Olha que o cabaré do João É o mais top da cidade Só tem que pegar bonita Mulher de qualidade Eu tava vizinha do de manhã Tarde de noite E a brava Parinheiro no forró Não tinha E a minha mulher Descobriu Ela batia em mim Eu apanhava dela E a mulher valente Deu nas queim Ela batia em mim Eu apanhava dela E a mulher valente Deu nas queim Ô irmão Sada na cara Rapariga no show E a mulher viajou E lá no cabaré do João Ô irmão Sada na cara Rapariga no show E a mulher viajou Lá no cabaré do João Ô seu folimestre Chiqui Essa é a preferência Meu filho Essa é a preferência Nossa Olha que o cabaré do João É o mais top da cidade Só tem que pegar bonita Mulher de qualidade Eu tava vizinha Do de manhã Tarde de noite E a brava Parinheiro no forró Olha que o cabaré do João É o mais top da cidade Só tem que pegar bonita Mulher de qualidade Eu tava vizinha Do de manhã Tarde de noite E a brava Parinheiro no forró Não tinha E a minha mulher Descobriu E só metade Ela batia em mim Eu apanhava dela E a mulher valente Deu E chique de fineta Ela batia em mim Eu apanhava dela E a mulher valente Deu nas queim Ô irmão Sada na cara Rapariga no show E a mulher me achou E lá no cabaré do João Foi montada na cara Rapariga no show E a mulher me achou Lá no cabaré do João Guaçu CFM Meu parceiro Gênero e Val Rufino Temer agora Só toca a preferência Na Guaçu CFM Cezinho cantou Rádio Papagaia Fim do Itó Meu parceiro Jota M Divulgações Vão perto Divulgações Fim do Itó Hoje é rosaria Hoje é rosaria Cultição Acata tudo doido Em cima do meu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Trava aí Rolto CD Pra que você dê Meu parceiro É o homem do céu Tá pancadão de Guadu A área de maltrada Do braço E hoje eu tô de boa Vou me beber Liga pras novinhas Pra gente sair Hoje é ousadia Puta curtição Mas linda tudo doido Em cima do meu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Donde que eu vou Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Oh, da fé menina em Guadu Tem nome Moça bonita Bora meu parceiro Tomás e Roberto Samara Tamo junto A loja que me veste É top 20 Trapo de luxo Bora meu parceiro Aldinã Mais um do repertório novo Da minha preferência Rusla do paredão Na farra do trap Na casa do chefe Vai ser boni Mas as novinhas saquecem Ficando loucona Sentando gostoso Sentando gostoso No colo do pai Aqui só rola a dré As novinhas só quebré Eu voto na boca delas E é isso que ela quer Hoje aqui só rola a dré As novinhas só quebré Eu voto na boca delas E é isso quebré Ela tá chapada Tá cheia de dré Não tapa brincadeira Vai descendo Vai fazendo O meu piro de ladeira Desce, desce Desce a ladeira Desce, desce Desce a ladeira Vai descendo Vai fazendo O meu piro de ladeira Desce, desce Desce a ladeira Desce, desce Desce a ladeira Vai descendo Vai fazendo O meu piro de ladeira Bora ver o parceiro Djalma Lopes, palestino FM Com a Azuzé FM e minha amiga Goretti, bora, Genevaldo Rádio São Romão Na farra do DREF, na casa do chefe, vai ser bom demais, as novinhas saquem Ficando loucando, sentando gostoso, sentando gostoso no colo, vai Hoje aqui só rola DREF, as novinhas só querem DREF Eu copo na boca delas e é isso que ela quer Hoje aqui só rola DREF, as novinhas só querem DREF Eu copo na boca delas e é isso que ela deixa a barata cheia de DREF Não tá pra brincadeira, vai descendo, vai fazendo o meu piro de ladeira Desce, desce, desce a ladeira, desce, vai E vai descendo, vai fazendo o meu piro de ladeira Desce, desce, desce a ladeira, desce, desce a ladeira E vai descendo, vai fazendo o meu piro de ladeira Puxa Daniel Loja que me veste, top 20 Trapos de luxo Bota fernina, moça bonita em Guatu Cozindo lanches E o pastor Moisés Rebe e produções, evento, e o pastor Vinícius Chama na catraca, jefe na batera Isso aqui é meu porró de preferência, o nome dele é Chiquita Corneão Troquei meu carro no bote, disseram que o vida só Todo mundo é sem entender, minha mulher mandou de eu ver Troquei meu carro no bote, disseram que o vida só Todo mundo é sem entender, minha mulher mandou de eu ver Devolvo não, devolvo não, o bote é conselheiro, bote é bom de opinião Devolvo não, devolvo não, o bote é conselheiro, sucesso do bovão Bote amigo que eu não sei, bebê eu não bebi, bebê eu não bebo Bebe, bebê, bebê, e as mavinhas ao fazer Desce, desce, tem que respeitar Esse é meu porró de preferência, ao vivo, ao vivo, ao vivo Eu troquei meu carro no bote, disseram que o vida só Todo mundo é sem entender, minha mulher mandou de eu ver Troquei meu carro no bote, disseram que o vida só Todo mundo é sem entender, minha mulher mandou de eu ver Devolvo não, devolvo não, o bote é conselheiro, bote é bom de opinião Devolvo não, devolvo não, o bote é conselheiro, sucesso do bovão Bote amigo que eu não sei, bebê eu não bebo Bebe, bebê eu não bebo Bebe, bebê, bebê, e as mavinhas ao fazer Desce, desce, preferência show Aredão e de Alçubicó, grupo CD do Icó, grupo CD do Icó Algo CD de Jocara, tchei Moda feminina, bolsa bonita do Icó, tu meu parceiro Doutor Márcio, Roberto, Alô, Samara, tamo junto Tchei A loja que me veste é trago de luxo Tome 20 Tchei, tchei, tchei Eita lapada, vergonha e forró, meu filho Bora meu parceiro, Gabriel, custódio, divulgações, VP Produções Meu parceiro Romero Carlos Oranjefino vai tocar essa daqui com força Se tu me ligar É que eu não posso atender E a festa aqui tá boa Depois ligo pra você Se tu me ligar Eu não posso atender E a festa aqui tá boa E se me bota vai receber Meu parceiro Rodolfo Cantinho da Carne Martins, Mercante, meu parceiro Maez E o Maramengo e Janice Mercante, o Maiano Se tu me ligar É que eu não posso atender E a festa aqui tá boa Depois ligo pra você Se tu me ligar Eu não posso atender A festa aqui tá boa Depois ligo pra você Eu chego bem cedinho Eu chego bem cedinho A minha banda é boa Eu vou dançar um forrózinho Eu chego bem cedinho Eu chego bem cedinho A minha banda é boa Eu vou dançar um forrózinho Os dedos vão aqui Que não pode parar As negãs tão bebendo Redleve ou de pá Pois tem dasão aqui Você não pode parar Vinícius tá bebendo Redleve ou de pá Se tu me ligar É que eu não posso atender A festa aqui tá boa Depois ligo pra você É que eu não posso atender Eu chego bem cedinho Ai, chique bota pra remer Chamando forró Se forró de preferência A banda vem a mão dos paradãos Lourdes cedês Flex cedês Ai, look, magnata Se tu me ligar Se tu me ligar É que eu não posso atender A festa aqui tá boa Depois ligo pra você Eu chego bem cedinho Eu não posso atender A festa aqui tá boa Vai Olha que eu chego bem cedinho Eu chego bem cedinho A minha banda é boa Eu vou dançar um forrózinho Eu chego bem cedinho Eu chego bem cedinho A minha banda é boa Eu vou dançar um forrózinho Ós dedazão aqui Que não pode parar Chiquita tá E ré de lebi ou de pá Ós dedazão aqui Que não pode parar Carlinho tá bebendo E ré de lebi ou de pá Se tu me ligar É que eu não posso atender A festa aqui tá boa Depois ligo pra você Que se tu me ligar Eu não posso atender A festa aqui tá boa Ai, chique bota pra remer Forrózinho Farejinha do Aguinaldo de Pacajus Faredão do Monstrinho Carlinho da Riqueza Tá mais nóis Meu parceiro Paulo Cedês Jocara César Cedês O Piauí Tá mais nóis Abraão Cedês Ok Saudade É bom motivo pra gente voltar Por muito tempo tentei evitar Mas eu não mando no meu pensamento Verdade Já me disseram que eu não tô bem É pelo ver que cê tá ruim também Olha nós dois aqui perdendo tempo Eu, eu bebo pra esquecer Mas lembro de você todo momento Se a gente tá assim É porque tá sobrando sentimento Para pra pensar por um minuto Então vai perceber Que não existe amor maior que eu e você Dá um beijo Cala essa vontade Ele tá salada de covarde Para pra pensar E então vai perceber Que não existe amor maior que eu e você Dá um beijo Cala essa vontade Ele tá salada de covarde Eu bebo pra esquecer Mas lembro de você todo momento Se a gente tá assim É porque tá sobrando sentimento Para pra pensar por um minuto Então vai perceber Que não existe amor maior que eu e você Dá um beijo Cala essa vontade Ele tá salada de covarde Para pra pensar E então vai perceber Que não existe amor maior que eu e você Dá um beijo Cala essa vontade Ele tá salada de covarde Meu parceiro rodou no cantinho da carne Daércio Martins Vé fratinho Para o Jandice Mercadinho do Baiano Ana Paula Fé Fume Quando você passa Tudo fica diferente Tava sem graça Agora ficou envolvente Vi só a boca na minha colada Senti teu corpo tão quente Vi só a boca na minha colada Senti teu corpo tão quente Parei no teu sorriso E viajei de repente Eu tô sarrando em você lentamente Eu tô sarrando em você lentamente Eu tô sarrando em você lentamente Eu tô zarrando em você, lentamente Quando você passa, tudo fica diferente Tava sem caça, agora ficou envolvente Piso a boca na minha, senti, senti teu corpo tão quente Piso a boca na minha, senti teu corpo tão quente Parei do teu sorriso e viajei de repente Eu tô zarrando em você, lentamente Eu tô zarrando em você, lentamente Eu tô zarrando em você, lentamente Eu tô zarrando em você, mentalmente Poxa, Daniel, meu parceiro já fica na batera A pegada voltou, meu filho Agora Chiquinho acorde, ó, pro sofá legal Então lá e vai O parceiro Vinícius vive em produções E essa é mais uma apaixonada que vai tocar no Paredão Corro de preferência ao vivo Rússio do Paredão O Javi, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai, de casa vazio Não sei mais se é noite ou se é dia Eu que plantei com tanto amor Dói demais, coletor de toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar eu ainda tô bebê Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o pó O Javi, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai, de casa vazio Não sei mais se é noite ou se é dia Eu que plantei com tanto amor Dói demais, coletor de toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar eu ainda tô bebê Sem dinheiro pra beber Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô só o pó Eu tô... 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 Meu parceiro Chico Vitor Natália Maria Hoje a nossa festa não tem hora pra parar Enquanto tiver Eu vou até o sol raiar Hoje eu vou fazer Então vai vai Fui! Esse é meu forró de preferência ao vivo Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é sério Todo dia no meio da putaria O doutorzinho estourou Vou dar um lado só As top do meu lado sou raqueiro Arramada Deixei que tem amor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é sério Todo dia no meio da putaria O doutorzinho estourou Vou dar um lado só As top do meu lado sou raqueiro Arramada Aonde eu chego tem amor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Meu parceiro Gabriel, divulgações Aredinha, CPM e Transportes Danilo, CD de Bacajus Meu parceiro Anderson, divulgações de Bacajus, tamo junto M divulgações Baredão e o Tosson Baredão e Delson Tosson Tossas Tossas